Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo pra galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá, tem que ir lá no Mauro de novo, resolver uma merda, ô paciência Então, lembrando mais uma vez, Lima só anda a trabalho, muitas vezes Curitiba, o Lima hoje vai lá no Comedy Central, Curitiba Comedy Club, Curitiba Comedy Club Vou tá lá hoje, hoje quarta-feira, acho que esse vídeo vai hoje pro ar, vou fazer um vídeozinho rápido Então hoje o Thiago vai lá no Curitiba Club, Comedy Club, Comedy Club, sai do celular satanás Então a gente vai, ih velho, tem que aparecer a moto Tem que ter esse navio aqui embaixo Não é nem pra passar, não tem esse colinho hoje não Os caras saem 11h40 aqui, ó Olha o cabelinho da menina, você é louco E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí, valeu. Valeu. Vai ganhar aí, filho. Ah, só tenho vídeo de 220 só. Bacana, não vai ganhar aí, não sei, depois. Falou. Falou. Adesivinho na moto é bom aí, ó. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá.